Aplausos 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 Vou quem gostaria de Fazer aqui uma reivindicação Xoto da Pão Foi campeão agora de 7 anos. Fizeram uma lenda no japonês, não conseguem andar. Tem bonequinho, tem uma galha, um bicho em quadril dele no japonês, não conseguem andar no japonês. Aqui no Brasil não é conhecido como deveria, mas a gente já conhece. Muito obrigado. Parabéns.